Em Goiás, a campanha de vacinação vai começar 10 dias antes do resto do Brasil, na sexta-feira, dia 13 de abril. Foi em Trindade que o sinal de alerta para o H1N1 foi aceso em Goiás. Um surto de gripe na Vila São Cotolengo pode ter contaminado 114 pacientes e funcionários. 13 internos morreram. Duas mortes foram confirmadas como consequência do H1N1. De acordo com o último boletim epidemiológico, já foram confirmados 63 casos da doença no estado. Oito pessoas morreram e mais de 30 óbitos ainda estão sendo investigados. No primeiro lote, o Ministério da Saúde vai enviar para Goiás 650 mil doses da vacina, de um total de 1 milhão e 700 mil doses. Elas vão ser distribuídas imediatamente para todos os municípios do estado. Todas as secretarias municipais receberão a sua vacina. Agora, cabe a gestão dessa vacina, cabe a cada secretaria municipal. Algumas disponibilizam a vacina em todas as salas de vacinação, todas as unidades básicas. Outras manterão algumas unidades com as vacinas de rotina e destacarão outras salas de vacinação específicas para o H1N1, para a influência, na verdade, para evitar o tumulto. A campanha começa no dia 13 até o dia 20 de abril, para idosos, profissionais da saúde e doentes crônicos. Depois, segue com grávidas, mulheres que deram à luz e crianças, pacientes com doenças crônicas novamente. No dia 12 de maio, acontece o dia D, para todos do grupo de risco. Depois, segue com professores e, mais uma vez, para todos que fazem parte dos grupos de risco. A campanha foi antecipada porque, por aqui, o vírus começou a circular três semanas antes do previsto. Aquilo que a gente esperava para o mês, segunda quinzena de abril, primeira quinzena de abril, aconteceu em março. Isso fez com que todas as providências também nós tivéssemos que antecipar, tanto a parte de orientação quanto a procura pela vacina também. Em Goiânia, foram duas mortes confirmadas até agora, uma delas do pediatra que atingia no Cais de Campinas. A população que não acha a vacina, nem nas clínicas particulares, não vê a hora da campanha começar. A gente nunca consegue tomar, né, porque tem as pessoas de risco, crianças, idosos, eu nunca consegui. Ah, é um alívio saber que a gente já vai tomar, né, que a gente está todo mundo desprotegido. Ah, é um alívio saber que a gente já vai tomar, né, que a gente já vai tomar, né, que a gente já vai tomar, né.